Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação do IDJF. Já teve aquela impressão, ao esbarrar com uma pessoa pela primeira vez, que o meu santo não bate com dela? Pois é, o Espiritismo tem uma explicação para essa situação bastante comum na nossa vida. A doutrina espírita nos ensina a buscar as explicações das situações e dos fenômenos partindo das causas materiais para depois, se for o caso, chegar em causas espirituais. Esse raciocínico eu aplico para analisar essa situação. Pois bem, estamos reencarnados e temos as nossas afinidades através de comportamentos, de ideologias, de escolhas políticas e por aí vai. A nossa tendência é gostar das pessoas que apresentam inclinações semelhantes às nossas, também nas ideologias, nos comportamentos e por aí vai. Nós, então, formulamos os nossos estereótipos e os nossos preconceitos. Até já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card para quem tiver interesse. Nós, então, tendemos a fazer análises muito rápidas das pessoas baseadas nesses estereótipos e nas nossas preferências. Daí, muitas vezes, é que vai surgir esse sentimento de antipatia meio que instintiva, espontânea, com relação a uma outra pessoa. Dou um exemplo que eu acredito que é bastante claro a respeito dessa situação. Imagina você, na época de eleição presidencial, e você observa na rua alguém que esteja colado na sua camisa, o adesivo com o número do candidato à presidência, que não é o que você escolheu. Você entende de maneira muito imediata aquilo que eu quero dizer. Então, isso é uma causa material. Além disso, nós temos uma série de experiências ao longo dessa encarnação, em particular na infância, que vão nos marcando o psiquismo, mesmo que isso não esteja de modo muito evidente para nós. Quando esbarramos com situações e pessoas agindo de modo que nos fazem essa reminiscência de algo que aconteceu no passado dessa encarnação, brota naturalmente em nós uma antipatia pela pessoa que apresenta aquele comportamento ou aquele tipo de ideia. E isso é muito interessante para nós espíritas, porque o que vale para a presente encarnação, a doutrina espírita expande para reencarnações prévias, porque nós os construímos enquanto sujeitos ao longo de várias reencarnações. Então, hoje, nós somos o resultado de experiências que vivemos em muitas e muitas reencarnações anteriores a essa, nas quais estabelecemos todo tipo de relação com outras pessoas. Então, por vezes, e aí está a primeira explicação espírita para a antipatia natural, por vezes nós vamos reencontrar com pessoas que já tivemos algum contato no passado, em reencarnações prévias, em experiências que não foram lá muito positivas. Então, espontaneamente, brota em nós como uma reminiscência espiritual, uma antipatia por aquela pessoa. Então, quando a gente olha para o momento presente, essa antipatia é espontânea e imediata. Mas, quando olhamos sob o ponto de vista reencarnatório, na verdade, é uma reminiscência espiritual que se manifesta não como uma memória clara, mas como um sentimento instintivo de repulsa com relação àquela pessoa. Além disso, acrescenta a doutrina espírita, todos nós irradiamos ao nosso redor um conjunto, vamos dizer assim, de vibrações espirituais. A gente forma meio que uma atmosfera psíquica, uma atmosfera fluídica. E nós vamos caracterizar essa nossa atmosfera fluídica com os pensamentos que nos são característicos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas escolhas e por aí vai. Então, todos nós temos essa atmosfera particular fluídica. Quando esbarramos uns com os outros, muitas vezes a gente percebe que há uma diferença ali, que é notável, entre as nossas atmosferas. E aí, essa percepção dessa atmosfera psíquica, que muitos espíritos gostam de chamar de aura mais recentemente, vai gerar esse movimento da gente ter uma antipatia com a outra pessoa. Então, também é uma possível causa da gente ter uma rejeição espontânea, sem conhecer a pessoa, mas, de imediato, a gente rejeita ela. O que a doutrina espírita vem acrescentar, minha gente, além dessas duas explicações espirituais, é que aquilo que vale para antipatia espontânea, também vale para simpatia. Tanto a causa material quanto essas duas causas espirituais, também justificam as nossas simpatias instintivas, espontâneas, por alguém, que é quando o nosso santo bate, de fato, com o da outra pessoa. Em todo caso, nos ensina a ética espírita, que nós temos o dever de tratar bem a todas as criaturas. Mesmo que a gente não apresente afinidade com elas, mesmo que a gente tenha alguma desavença, nós estamos obrigados pela ética espírita. É nosso dever tratar bem todas as criaturas. Fazer para elas aquilo que a gente gostaria que elas nos fizessem. Esse é o meu recorte a respeito desse tema. Desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.